Minhas amigas e meus amigos, eu não posso esconder a alegria e a emoção de estar aqui hoje ao lado de cada um de vocês. Confesso que quando eu acordei, eu imaginava que esse seria um dia muito especial. No entanto, quando eu cheguei aqui e vi esse auditório completamente lotado de pessoas de todos os cantos da Bahia, da nossa capital e desse imenso interior, é impossível o nosso coração não pulsar mais forte. É impossível não sentir a energia e a vibração que vem de cada um de vocês. E é impossível não deixar de ter certeza que a mudança vem do interior e o Zé Romano será o nosso governador. Eu quero falar com a mais pura sinceridade e verdade nesse momento. Vocês sabem, todos vocês sabem, que desde o início do ano, o nosso grupo político passou por um intenso debate. Nós fizemos muitas reflexões, nós discutimos bastante, nós nos deparamos com decisões difíceis. No entanto, eu queria dizer a vocês que esse momento que a gente está vivendo aqui, mostra que cada passo que foi dado até agora foi acertado. Cada decisão tomada foi tomada com a consciência e com o coração. Minhas amigas e meus amigos, hoje eu estou aqui como prefeito da nossa capital. Eu estou aqui como político baiano, mas acima de tudo, eu estou aqui hoje como cidadão. Eu estou aqui hoje como alguém que não aguenta mais viver a realidade que nós estamos vivendo na Bahia. Eu estou aqui hoje olhando nos olhos de vocês para dizer que o meu compromisso com esta campanha, que o meu compromisso com a construção dessa vitória é um compromisso de vida, que eu vou dedicar toda a minha energia, toda a minha capacidade de trabalho, que eu estarei em Salvador e no interior para mostrar que a Bahia precisa de uma vez por todas construírem um novo futuro. Ainda bem que finalmente nós vamos poder realizar um verdadeiro debate com o povo baiano, um debate em condições de igualdade, um debate com transparência. Ainda bem que chegou essa hora, posso dizer a vocês, nós aguardamos 12 anos por esse momento, para a gente puder mostrar a Bahia verdadeira, a Bahia das ruas de Salvador, a Bahia de cada uma das cidades do interior. Chegou a hora da gente mostrar a verdadeira face da nossa Bahia, um Estado que nós amamos, no entanto, um Estado que nos últimos anos foi vítima do governo do PT, foi vítima da enganação, foi vítima da propaganda, foi vítima de um governo que nos deixou, infelizmente, numa situação em que os baianos não têm orgulho da sua terra. Um governo que permitiu que a violência e a criminalidade se tornassem a tônica principal da dor e do sofrimento do povo baiano nas ruas. Um governo marcado pelo caos na saúde pública. Um governo que tem os piores indicadores na educação. Um governo que permitiu que a Bahia pertence a liderança, o protagonismo e o brilho no desenvolvimento econômico do Nordeste e do Brasil. Chegou a hora da gente conversar com o povo baiano. Agora nós temos as verdadeiras condições de mostrar e fazer o contraponto entre a nossa forma de governar, entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que vem sendo feito nos últimos 12 anos pelo PT na Bahia. Nós temos os nossos adversários, eles que estejam preparados, porque nós não vamos ter nenhum receio de colocar a verdade como ela é. E aí, amigas e amigos, eu me referi agora há pouco a esse processo de decisão, processo difícil, processo que exigiu uma grande reflexão. No entanto, eu quero dizer a vocês com absoluta certeza, o nosso grupo escolheu aquele que dentre todos nós estava mais preparado para liderar essa campanha política. Aquele que reunia as melhores condições para ser o nosso governador. E eu sei que serei cobrado hoje e principalmente a partir do próximo ano e durante os próximos quatro anos por aquilo que estão dizendo agora, nesta convenção, eu sei da minha responsabilidade nesse processo político. E eu não poderia participar da escolha de um homem que não estivesse à altura para ser o nosso governador. E vou dizer mais a vocês, vou dizer mais a vocês, nesse momento, José Ronaldo reúne muito melhores condições para ser o nosso governador do que eu mesmo poderia reunir. E foi por isso que nós fomos à Féria de Santana buscar alguém que por quatro vezes foi eleito o perfeito de Féria de Santana no primeiro turno. Alguém que transformou a realidade da sua cidade. Alguém que tem a sensibilidade política, mas sobretudo tem a capacidade de ser um grande gestor. Foi um grande governante em Féria de Santana. Alguém que conhece a realidade das grandes cidades e por isso estará preparado para ajudar a nossa capital. E aí me permitam dizer uma coisa, o atuou o governador da Bahia, passou os últimos quatro anos me pirraçando. Passou os últimos quatro anos alimentando pituinhas. Ele, pessoal, tinha um grande receio de que eu decidisse ser candidato ao governador. Mas eu quero dizer, neste momento, a Rui Costa, eu não sou candidato, mas escolhi alguém que vai lhe derrotar. Porque José Ronaldo será o nosso governador. Eu tenho mais um recado para dar. Vocês sabem a minha luta. Vocês sabem tudo o que eu fiz até aqui para mudar a realidade de Salvador. Vocês sabem as transformações que fizeram com que hoje nós fôssemos reconhecidos em todo o Brasil como tendo a melhor prefeitura de capital desse país. Pois, ao povo de Salvador, o recado que deixo na manhã de hoje é um só. Se eu fiz tudo o que fiz até aqui, cinco anos e meio de muita luta, cinco anos e meio de muita entrega, cinco anos e meio que mudaram a vida das pessoas em nossa capital, se fizermos tanto, tendo um governador que tinha dor de cotovelo e se incomodava com o sucesso do prefeito. Imaginem só o que não faremos tendo um governador parceiro, amigo, companheiro, leal, que vai estender as mãos, que vai trabalhar junto, que vai fazer e vai marcar história em nossa capital. Mas é, Ronaldo, quando a gente diz que a mudança vem do interior, é porque a Bahia hoje precisa de um governador que olhe pela nossa capital, mas olhe também por cada um dos 416 municípios da nossa Bahia. O governador, Zé Ronaldo, que reconheça todos os problemas que acontecem na Bahia hoje. O governador, Zé Ronaldo, que tenha a trajetória que você tem, 40 anos de vida pública, um homem decente, honesto e correto, um homem que sabe qual é a dor e o sofrimento do povo do interior, de alguém que não está entre nós, mas eu não posso me esquecer dele, porque eu sei que é exatamente com sua garra, com sua coragem e com seu amor pela Bahia, que este grupo vai construir a vitória de outubro, e eu me refiro a Antônio Carlos Magalhães. Minhas amigas e meus amigos, essa eleição é também a eleição de dois senadores. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir os nossos candidatos ao Senado, e me permitam, em breves palavras, dizer que nós não poderíamos ter uma chapa mais forte e mais competitiva do que essa que estamos apresentando hoje aos baianos. Na primeira vaga ao Senado, o nosso candidato é o deputado federal, Jutaí Magalhães. Eu gosto sempre de dizer que quando cheguei em Brasília, lá em 2003, Jutaí não fazia parte do meu partido. No entanto, aos poucos, eu procurei observar com muita atenção quem eram os melhores parlamentares do Congresso, homens sérios, de palavra, homens coerentes. E Jutaí tem essa marca, a marca da coerência, da seriedade, da experiência. Poucos brasileiros conhecem tanto o Congresso Nacional como Jutaí Magalhães. Poucos brasileiros teriam condições de representar a Bahia com tanta força e prestígio como Jutaí Magalhães. Eu, podem ter certeza, lá, desde lá de trás, sonhava com um dia em que eu poderia votar em Jutaí para o Senado Federal. A gente veio construindo isso nos últimos anos. E eu tenho certeza que se Jutaí for ele e será, com fé em Deus, Salvador e a Bahia terão um senador para brigar por a gente, para defender a nossa terra, para lutar por recursos para o nosso Estado. E é por isso que eu quero pedir a cada amigo meu, a cada amiga minha. Eu quero pedir a cada um de vocês, vamos nos empenhar com toda a força, com toda a dedicação. Cada voto que a gente for buscar para Zé Ronaldo no 25, a gente vai buscar para fazer Jutaí Magalhães o nosso senador. E a chapa se completa com o nosso segundo senador. E o nosso segundo senador é um cara muito especial onde ele chega, ele leva esse sorriso fácil, sorriso leve. Outro dia eu disse a ele que eu já gostava dele há muito tempo atrás, quando ele não era deputado, nem pensava em ser candidato a senador. E é impressionante porque quando ele começa a falar, é a alma que fala, é aquela coisa que vem do coração que contagia, é uma energia extraordinária. E ele, que é um homem de muita fé, ele sabia que esse momento iria chegar. E é engraçado porque eu pude me aproximar dele quando ele foi secretário da Prefeitura de Salvador. E é um homem de bom coração, é um homem preocupado com os mais pobres, é alguém que vai chegar para levantar um correto lá no Senado, para ser uma voz de destaque em todo o Brasil. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que nós vamos estar juntos para votar em Jutaí, mas também para fazer o nosso irmão Lázaro, senador de Dona Bahia. Vocês estão acompanhando que nos últimos dias, como presidente nacional do Democratas, eu tenho participado da construção de um projeto para o Brasil. eu me sinto no dever de olhar para o futuro e fazer todo o possível para que o Brasil de uma vez por todas vire essa página, supere a crise. Eu que estou nas ruas, e Zé Ronaldo é igual a mim, governa nas ruas, conversando com o povo, vendo de perto os problemas, eu que estou nas ruas, eu vejo todo santo dia o sofrimento com o desemprego, com a perna do poder aquisitivo, com o aumento da violência, com o aprofundamento das desigualdades sociais. E o Brasil precisa superar essa crise. E eu quero dizer a vocês que pensando nas minhas filhas, pensando no futuro delas, honestamente, diante de uma decisão difícil, eu não tive dúvidas, aderi, me engajei, e vou aqui na Bahia trabalhar com todo empenho e peço a vocês que façam cada um a sua parte, porque essa história de que o Nordeste é do PT, de que o Nordeste é vermelho, nós vamos acabar com isso. E vamos acabar com isso elegindo o Zé Ronaldo governador, mas também para completar essa vitória, elegindo Geraldo Alckmin, presidente do Brasil. Eu vou me despedir porque daqui a pouco nós vamos ouvir a nossa grande estrela que além das suas palavras vai também apresentar a pessoa que vai ocupar o posto de vice-governador ou vice-governadora caberá a Zé Ronaldo acabar com o mistério, mas certamente vocês vão ver que é alguém que vai agregar muito nessa caminhada. eu queria abraçar os nossos deputados federais e candidatos a deputado federal, os nossos deputados estaduais e candidatos a deputados estaduais, abraçar os nossos prefeitos amigos, ex-prefeitos, abraçar os vereadores, abraçar os presidentes de partido Zé chega aqui meu irmão agora só eu e você aqui eu vou pedir eu vou pedir eu vou pedir que segurem o dia e o minuto porque eu vou dizer uma coisa a vocês pegando aqui na mão dele pegando aqui na mão dele eu conheço ele antes de eu entrar na política e sempre acompanhei de perto a sua trajetória tem uma coisa que pouca gente sabe em 2012 eu tinha muita dúvida se devia ser candidato a prefeito em Salvador um belo dia Zé Ronaldo veio aqui a capital e me pediu uma conversa eu não sabia qual era o motivo da conversa eu não sabia o que Zé Ronaldo queria comigo e aí ele chegou olhando o meu olho e disse Neto eu tenho mais idade que você já vive muita coisa na vida eu quero lhe dar um conselho seja candidato a prefeito essa é a sua hora Salvador precisa de você você vai ajudar a Bahia ajudando a Salvador e aí e aí conversamos por mais de uma hora e eu confesso a vocês que saí daquela conversa com o coração tocado saí daquela conversa com palavras que ficaram presas que ficaram presas na minha cabeça aquele momento foi decisivo para que eu fosse adiante e confirmasse a minha candidatura a prefeito eu estou dizendo isso a vocês nesse momento porque foi aquela força que muitos amigos me deram inclusive nesse aqui para enfrentar a eleição mais difícil da história de Salvador mas fazendo aliança com o povo naquele momento ninguém nos visceu não teve máquina de governo não teve dinheiro não teve ex-presidente da república não teve governador no mandato não teve ninguém em abril desse ano quando ouvindo a voz do povo de Salvador eu me senti obrigado a completar o ciclo iniciado em 2012 a primeira pessoa para quem eu liguei quando finalmente eu tomei a decisão mais difícil da minha vida política até hoje foi para ele foi para ele que eu liguei para dizer Zé eu tomei eu tomei minha decisão e Zé hoje eu quero te dizer aquele dia foi o que eu falei que meu coração está tranquilo porque eu sei que tudo que eu sonhei que eu sonho para Bahia você com minha ajuda vai fazer e a partir daquele dia a gente começou a construir esse novo sonho e a vida da gente é assim a gente vai entendendo o que vai acontecendo e vai construindo os nossos sonhos hoje hoje eu tenho um sonho enorme e eu tenho certeza que esse sonho ele vai se realizar porque nós vamos estar juntos do povo Zé do seu lado com todo o respeito e carinho que eu tenho a cada partido político que está aqui e não existe política sem partido não existe política sem político só que mais do que nunca o que a gente precisa é do povo da Bahia mais do que nunca Zé nós temos que confiar e acreditar no povo da nossa terra e é por isso que agora eu vou fazer o que eu tenho feito nos nossos encontros aqui em Salvador e muitos outros no interior eu vou pedir licença ao nosso locutor para que nesse momento eu possa apresentar e aí depois vocês falam de um digo antes de eu falar eu quero pedir licença para que eu possa apresentar não para vocês que já conhecem ele aqui ninguém precisa de apresentações a Zé Ronaldo mas eu quero apresentar aos milhões de maianos que vão conhecê-lo a partir de hoje que vão ter a oportunidade de saber a história desse homem de fibra desse homem de luta desse homem que vem sendo a vida pelo trabalho desse homem que saiu de Paripiranga foi para a feira de Santana e agora vai para a Dona Maria para ser o meu céu o nosso futuro governador José André 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 Tchau, tchau.